Quem seja o adversário, a gente tem que entrar focado, fazer tudo o que o professor pede e dar o nosso melhor. Então é chegar lá no Rio contra o Vasco, dar o nosso melhor, fazer aquilo que o professor pede e se Deus quiser sair com a vitória de lá.